Olá, boa tarde, você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E o Congresso derrubou o veto do ICMS sobre combustíveis. Com isso, a União vai ter que compensar os estados pela queda de arrecadação de impostos. Em sessão nesta quinta-feira, o Congresso derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro a uma medida que obrigava a União a compensar financeiramente estados e municípios por eventuais perdas decorrentes da redução do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS sobre combustíveis. Com a derrubada, volta a valer o trecho da lei vetado em junho. A lei complementar definia um limite para a cobrança do ICMS sobre artigos como gasolina, diesel, energia elétrica, transporte coletivo e comunicações. A alíquota mínima estabelecida variava entre 17% e 18%, dependendo de cada estado. Antes disso, a taxa poderia chegar a 30%. No contexto de tentar conter a alta nos preços dos combustíveis, deputados e senadores aprovaram a lei, mas colocaram um artigo para fazer a União bancar as perdas pela diminuição do tributo. A pedido do Ministério da Economia, o presidente Jair Bolsonaro havia vetado esse trecho. Agora, dos 594 parlamentares, 454 votaram para derrubar o veto de Bolsonaro, enquanto oito se manifestaram para manter a decisão presidencial. Um parlamentar se absteve do voto, enquanto outros quatro votaram em branco. O governo federal arrecadou R$ 916 milhões com concessão de quatro áreas do pré-sal. O último leilão da área para exploração de petróleo, sob a gestão do presidente Jair Bolsonaro, concedeu quatro blocos com potencial de descobertas para exploração e produção de petróleo no pré-sal. Ao todo, foram oferecidos 11 blocos com bônus somados de R$ 1,280 bilhão de reais. A Petrobras saiu como operadora de três dos blocos negociados. Água Marinha e Sudoeste de Sagitário como integrante de consórcios. E Norte de Brava como única licitante. Sete blocos ficaram sem oferta e não foram negociados. O Congresso já tem um plano B para liberar emendas de relator em 2022 se a PEC da transição não passar. O projeto joga despesas para 2023 e, com isso, libera espaço no orçamento atual. Parlamentares trabalham com uma ideia para destravar, ainda em 2022, as emendas de relator previstas para este ano e que não foram liberadas até o momento. O orçamento de 2022 previu R$ 16,5 bilhões para as emendas de relator. Deste total, R$ 7,7 bilhões estão contingenciados. Se a situação não for revertida até o fim do ano, o congelamento vira um corte definitivo. E os parlamentares perdem o direito ao uso dos recursos. O Congresso trabalha para liberar este dinheiro ainda este ano, mesmo que a verba só chegue de fato aos redutos eleitorais em 2023. A liberação foi incluída na PEC da transição, já que foi aprovada pelo Senado e garante para os próximos anos espaço nos orçamentos para o Bolsa Família e outras promessas de campanha do governo eleito. Se o texto das emendas não for aprovado ou se esse trecho cair, os parlamentares veem como opção outro projeto, que adia para 2023 o pagamento de despesas obrigatórias do governo que originalmente deveriam ser finalizadas neste ano. Ao adiar essas despesas obrigatórias, o texto abre uma folga no orçamento de 2022, que poderia ser usada para o governo atual prometer o pagamento das emendas. A Câmara dos Deputados aprovou a PEC que garante o pagamento do piso salarial de enfermagem. Os excessos de arrecadação de fundos públicos e do fundo social devem ser usados para financiar o piso no setor público e nas entidades filantrópicas. A previsão é que enfermeiros recebam no mínimo R$ 4.750,00. O salário base de técnicos de enfermagem deve ser de 70% desse valor, enquanto a remuneração inicial de auxiliares de enfermagem e parteiros deve ser de 50% do piso. E olha só, o Grupo Técnico de Direitos Humanos propôs o pagamento de pensão para as crianças órfãos da Covid. A ideia é que o auxílio seja pago, como acontece entre as vítimas da microcefalia, uma consequência do Zika vírus. Os integrantes do grupo responsável por analisar políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes incluíram no relatório final a possibilidade do governo criar uma pensão para os órfãos da Covid-19. A proposta envolveria um benefício mensal a crianças e adolescentes de famílias de baixa renda que perderam os pais ou responsáveis por causa da pandemia. Organizações estimam que o número pode chegar a 282 mil órfãos da doença. A ideia é que o auxílio para essas crianças e adolescentes seja pago semelhante ao que ocorreu entre vítimas de microcefalia em decorrência do Zika vírus. O grupo constatou que houve um corte superior a 80% nas verbas destinadas aos direitos da criança e do adolescente se comparado ao previsto para este ano e o que foi gasto em 2018, quando R$ 203 milhões foram destinados para a área. A equipe de transição propõe no relatório a necessidade de recomposição imediata dessas verbas, inclusive com o remanejamento do texto atual da Lei Orçamentária Anual ainda em discussão no Congresso Nacional. E nos destaques internacionais, um relatório da Agência Internacional de Energia publicou hoje e fez uma previsão pouco animadora para o meio ambiente. O consumo mundial de carvão, a maior fonte de emissões de CO2 no mundo, registrará um novo recorde histórico em 2022, estimulado pelo aumento da demanda na Europa. A instituição prevê que o consumo mundial vai crescer 1,2% em ritmo anual, superando 8 bilhões de toneladas e batendo o recorde de 2013. De acordo com a agência, a demanda mundial deve permanecer no mesmo nível até 2025, na ausência de maiores esforços para acelerar a transição para a energia limpa. A consequência para o clima é que o carvão, a mais prejudicial de todas as fontes de energias, continuará sendo de longe a principal fonte de emissões de CO2 do sistema energético mundial. Em um cenário de crise energética, a demanda de carvão para produzir energia elétrica foi beneficiada este ano pelo aumento dos preços do gás, embora a desaceleração da economia tenha reduzido a procura por energia elétrica. Na China, que representa 53% do consumo mundial, a demanda foi afetada pelos confinamentos relacionados à covid, mas a seca e as zonas de calor aumentaram a necessidade de ar condicionado e reduziram o uso de energia hidrelétrica. Já a Europa, diante da redução do fornecimento de gás procedente da Rússia, vai registrar um aumento do consumo de carvão em 2022 pelo segundo ano consecutivo. Depois do episódio de violência nas ruas da França, após a partida da semifinal contra o Marrocos. E com a chegada do grande dia, o governo da França anunciou a mobilização de mais de 14 mil policiais e guardas para garantir a segurança e a organização dos torcedores durante a decisão da Copa do Mundo. O dispositivo também prevê a mobilização de 2.800 agentes na véspera para garantir a segurança das festividades após a disputa do terceiro e quarto lugares entre Croácia e Marrocos. Durante a apresentação do plano na Prefeitura de Paris, o ministro do interior, Gérald Darmanin, lembrou que há quatro anos, 600 mil pessoas comemoraram o segundo título da França na competição na Champs-Élysées. As forças da ordem terão assim 2.750 policiais disponíveis na emblemática Avenida Parisiense, coroada pelo Arco do Triunfo, onde os parisienses costumam celebrar os feitos da sua seleção. No domingo, será permitido apenas o acesso de pedestres na via, embora o tráfego rodoviário seja autorizado a circular no dia anterior. O dispositivo é superior ao organizado para a semifinal, em que a França venceu Marrocos por 2 a 0. Naquela ocasião, foram mobilizados 10 mil agentes em todo o país, dos quais 2 mil na capital. Apesar da presença da polícia, houve tumultos e confrontos. As autoridades detiveram 266 pessoas, incluindo 40 próximas à extrema-direita em Paris. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e até mais.